e aí eu tô para a data, a moral, os votos, bem longe da realidade, eu pedido uma sença para Só com os índios e mais, não preguntei, mas você não pode dar Comente mais, não agravante, incomodado, não passa Pronto para tanto, amor, 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 amor Vem longe, não é o lado, não é verdade, mas essa hora Só com os índios e mais, não preguntei, mas vocês não podem ver Comente mais, não agravante, incomodado, não dá, não, mais voz Homem de pé, banalha com a porta, um ícone, matador, não dá, não Homem de pé